Boa noite, vim aqui, tava aqui ó, limpando aqui o quintal, fazendo a limpezazinha mais ou menos, né? Depois eu vou limpar mais pra ali, aí eu tava aqui fazendo esse serviço e pensando nessas polêmicas que tá tendo agora, né? A respeito de uma tal de blazer, 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 acho que é blazer, é... Eu gosto de jogos, de ganhar dinheiro, né? E aí envolvendo alguns youtubers famosos, perdendo visualizações, principalmente, nem falar desses jogos, não. Eu queria saber aqui, eu queria falar pra vocês, vocês estão sabendo aí como é que tá acontecendo? Este caso aí do Felipe Neto tá ó, tiririca da vida, porque as visualizações dele estão pela metade, menos da metade. Ele tá pensando até em sair da plataforma, vocês já viram isso? Tá lá, eu assisti ontem no canal do Alvarenga, como é, meu Deus. Já fiz alguns vídeos aqui falando a respeito do canal dele. Tá em vários canais, estão falando a respeito dessa polêmica do Felipe Neto e youtuber. Daniel Alvarenga, tá lá no canal do Daniel Alvarenga. Você dê uma olhadinha lá, você vai ver o caso. O Daniel fala muito a respeito, né? Um pouco mais aprofundado. Aí eu tava pensando, né? Trazendo aqui pro nosso canal, nosso canalzinho. Canalzinho que não tem 100 visualizações. E aí o Felipe Neto com milhões, milhões de visualizações lá no canal dele, né? Aí disse que tá com menos da metade, tá só com 400 e poucas mil, uns 600 e algumas mil, 686 mil, um mês passado, né? Um mês atrasado. Diz que tá com os três meses que isso tá acontecendo. Aí ele tá revoltado com isso. Tá tiririca com essas visualizações dele que tão diminuindo esse tanto. que tá acontecendo isso. Ele tá até falando de abandonar a plataforma. Você acredita na história dessa? Aí eu digo, Jesus! Aí eu digo, meu Deus, se ele visse o meu, se ele visse o meu, ele ia sentir não sei nem o quê. Aí ele chega a estar assim, ó, de olheiras. Só de pensar neste caso dele, dessas visualizações. Aí parece que ele tá... Eu vou sentar aqui um pouquinho. Aí ele tava falando até, inclusive, né? Poderia até tá pensando na possibilidade de ir pra outra empresa, pra outra plataforma de entretenimento, né? De lives, de... Porque a última live dele, né? O Daniel tava falando. Foi o Daniel? Não, foi naquele canal esse. Foi no canal que eu vi, que ele fechou a última live dele. Tavam as pessoas lá, né? Mas aí ele fechou a live, porque não estava recomendando. Tinha pouquíssima gente. Porque a live dele é bem bombada, né? Muita gente mesmo. Aí tinha pouco, mas assim, do nada, ele surtou na live. E acabou a live lá com todo mundo que tava. Cadê o respeito, né? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, a gente tem que ter um pouco de respeito. Pelos que estão lá, né, assistindo, seria muito bom. Mas isso não estava acontecendo. O pobrezinho, tadinho, do Felipe, o Filipinho, está revoltado com isso. Eu tenho é pena. Eu acho é pouco. Vou mentir. Eu acho é pouco. Pelo deixar de ser. Eu não sei o que está acontecendo, mas o YouTube está mesmo, ó. Pegando mesmo. E aí, o caso é que as visualizações estão bem, bem poucas mesmo. Eu fui dar uma olhada. Depois que eu vi o canal do menino, do punk, é punk, punk é o nome do canal dele. O outro, né, que eu assisti, P-U-N-K. Mas não é punk no sentido daquelas, daquelas coisas lá de, ideologia, né, negócio de se vestir, não. É punk, é o canal dele. É punk no sentido dele falar em coisas polêmicas, coisas assim, bem pesadas, que outros canais não têm coragem de falar, e ele fala no canal dele. Por isso que é punk. Só vai quem tem coragem. corajosa toda. Fui lá assistir, que eu sempre assisto o canal dele. Porque ele fala algumas verdades, assim, bem, bem ótimo. Gente, ó, te regostando do assunto aí, ó, do babado, babado da internet. Você, deixa o joinha e comenta se você já, já ouviu alguma coisa, já, gente, eu não passei nem batom, mas tudo bem. Assim, eu estava aqui no quintal, limpando aqui. E continuo, porque só, só lembrei de fazer esse vídeo agora. Mas assim, aí tem outros, tem João, gente do céu, agora esqueci de outro, só lembro mais do Felipe, porque realmente o Felipe é o top, né? É o máximo, assim, dos youtubers brasileiros, que saem até do mundo, né? Um dos maiores do mundo. depois dele tem o Whindersson, e primeiro mesmo, e aquele outro que eu não sei o nome, aí depois ele, aí depois o Whindersson, né? No YouTube. Acho que é isso, acho que ele está na segunda, no segundo maior, eu acho que é ele. E aí ele está revoltado com isso, mas assim, quem sou eu, né? Para estar falando alguma coisa de Felipe Neto, e dizendo que, mas também um tanto de coisa, né? Vocês viram, ele está lascando, atacando a língua na plataforma. Você acha mesmo que eu tendo um funcionário, eu vou ver ele estar lá na mídia, em jornal, tudo enquanto quer lugar, falando da minha empresa, e eu não vou fazer nada? Hum! Acho é pouco. Quero que se danse, que se lasque, como diz a colega minha. Tchau! Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o joinha, deixa o seu comentário. Quero saber se você está sabendo desses babados aí, que está rolando no submundo, neste mundo dos famosos, da internet. Vamos saber mais um pouquinho. Qualquer coisa, eu venho aqui falar para vocês. Tchau! Pois é, não desligou, né? Aí eu vim completar aqui os sete minutos, porque eu quero um um vídeo longo. Tchau! Tchau, tchau, gente! Até o próximo babado!